olá pessoal meu nome é johnny peterson e seja bem vindos a mais uma aula aqui no canal da minovations em parceria com o podcast da mineração na eu vi que nas últimas aulas vocês curtiram muita aula do que eu criei sobre dashboard vou deixar o card aqui na no vídeo e é vou dar uma continuidade ao ao dashboard com algo que eu utilizei muito na minha vida profissional que chama-se farol que o farol nada mais é que você criar uma escala para saber se o você está dentro da meta e está naquele zona intermediária ou se está baixo da média mais da meta e um farol seria verde amarelo e vermelho tanto amarelo você está próximo da meta tanto ver está igual acima está vermelho você está abaixo então vou ensinar vocês criar um jeito de vocês criarem um farol como esse que vocês estão vendo e vamos utilizar algumas fórmulas alguns métodos novos aqui que o excel trouxe pra nós então sem mais delongas pessoal mãos à obra aqui na nossa tabela eu vou colocar aqui alguns valores fictícios de df vou utilizar um farol para criação de df então vou iniciar do zero aqui pra você colocar aqui um valor sei lá 97 81 por cento 97 por cento 33 por cento colocar esses quatro valores aqui normalmente temos que ter uma meta definida definida então nesse caso a minha meta de ddf vai ser 85 por cento uma zona intermediária que eu penso em fazer é que essa minha meta ela tenha um intervalo de cinco por cento e cinco por cento abaixo dessa meta entre cinco por cento dessa meta de 85 ele está dentro da minha meta está naquela zona amarela então vamos fazer aqui vou pegar esse valor menos esse mesmo valor vezes cinco por cento e ele me mostrou aqui que tem esse valor intermediário que é oitenta e um por cento que é cinco por cento de 85 por cento e aqui na minha meta aqui vamos começar os nossos cálculos e vamos utilizar essas duas esses dois critérios aqui embaixo e primeiramente eu vou utilizar uma fórmula do excel chamada sis o sis ele faz ele é um evolução por assim dizer do do si do if né porque o if ele faz vários testes lógicos e tal resultado se positivo e se negativo sem verdadeiro se falso aqui no sis ele agrupou para ficar muito mais simples o entendimento dessa forma então vamos fazer o seguinte aqui eu vou pegar esse valor é do meu df de janeiro e vou comparar com o meu valor que da minha meta que seja assim voltar maior igual que 85 que é o valor da minha meta eu vou congelar aqui essa minha célula né que eu vou utilizar ela na algumas próximas aqui p16 e se esse valor aqui for verdadeiro eu vou colocar vou chamar de 1 que vocês vão entender porque esse valor porque eu vou chamar de 1 verde 2 amarelo e verde e 3 vermelho então ele já testou aqui esse valor lógico se eu fosse fazer um if eu ia botar se esse valor se esse outro valor se esse valor se não atendesse a todos esses o valor negativo o valor falso mas esse aqui do sis ele vai testar vários valores até ter o meu resultado ele faz a fórmula ficar muito mais rápido agora eu vou testar novamente aqui vou pegar agora esse valor b2 novamente e vou testar se ele for maior que 81 vou congelar também aperta que f4 ele congelou se for verdadeiro esse valor vou chamar de 2 o que ele tá fazendo aqui pra gente ele testou se esse valor aqui for maior igual que 85 foi resultado ele já já traz esse valor verdadeiro e termina forma por aqui se ele testou esse aqui e não teve o resultado ele vai buscar esse outro valor aqui intermediário 81 por cento se ele tá entre essa essa é esse range eu vou dar o meu ponto e vírgula que é para fazer o teste lógico vai ser novamente aí vocês perguntam e se for um valor abaixo se for um valor abaixo baixa dizer o seguinte para ele se for maior que zero se você retorna para mim esse valor de 3 que é o valor vermelho vocês podem até tá se perguntando mas era para eu colocar menor ou igual que 81 o sis ele já faz isso ele já testou se após se satisfez essas minhas duas condições diferente dela já traz um resultado no meu caso eu sei que até 81 por cento entre 81 e 85 é amarelo então ele já fez esse cálculo aqui vou dar enter ele já me deu aqui o resultado 1 que eu até falei para ele como eu congelei as minhas células aqui né que foi a célula b16 que é o fator acima e abaixo basta eu arrastar aqui para baixo e ele faz aqui meus testes aqui ó de 81 por cento ele já começou a dizer para meu pai eu já estou entre um resultado e outro eu deixei esses valores em branco aqui propositado propositalmente que é para a gente utilizar uma forma para corrigir também esse erro que é chama-se se erro se eu vim aqui antes desse meu sis vou digitar aqui ó se ele já achou aqui para mim vou dar um tab e vou abrir um ele até já abriu parênteses para mim ele vai testar se tiver algum erro e vai pedir para retornar alguma coisa aí no final da fórmula vou botar aqui ponto e vírgula duas aspas que eu quero que esse valor ele fica essa célula ela fique é sem digitar nada podia botar um valor podia botar um nome um texto vou arrastar todo mundo de novo aqui ele já corrigiu vamos completar aqui os nossos valores vou colocar aqui 83 por cento vou colocar aqui oitenta e setenta e dois por cento aqui eu tô colocando alguns valores fictícios mesmo tá colocar aqui noventa e dois pontos oitenta e cinco por cento e ele já me deu aqui meus resultados a primeira parte da nossa do nosso farol já ficou pronto agora na segunda parte da nossa aula vamos criar aqui o nosso padrão de cores para criar a criação do nosso farol chamar essas três células aqui de verde amarelo e vermelho aqui eu vou utilizar aquela fórmula se que lembra que eu já convencionei de que um era verde 2 amarelo e 3 vermelho então vamos fazer o primeiro teste se essa célula se a minha célula que c2 foi igual a um você vai me chamar de n se não você deixar vazio explicar mais na frente porque eu tô colocando n vamos testar todos aqui ele achou quatro opções fazer o mesmo teste aqui para amarelo se ele foi igual a 2 e retorne também n se não me retorne vazio e da mesma forma o vermelho se esse teste aqui foi igual a 3 e retorne o n se não me retorne vazio eu escolhi a célula é essa letra n porque vamos utilizar um formato de fonte chamado web jeans essa esse formato ele muda a a célula para uma é um carácter então quando eu trocar aqui aquele n essa bolinha que nós estamos vendo aqui mas aí eu vou ter que fazer o seguinte agora eu vou criar uma formatação condicional para que ele mude essa bolinha minha de preta para verde então que eu vou fazer vou criar uma regra aqui utilizando formatação condicional vou clicar aqui nova regra e vou utilizar aqui ó utilizar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas ok vou clicar nessa formatação e vou fazer o seguinte aqui ó essa minha célula aqui de meta vou até destravar ela aqui vou deixar igual a 1 e vou alterar aqui minha meu formato ela vai ser e verde dá ok perceba esse resultado aqui ó foi igual a 1 ele vai alterar minha cor para verde vou clicar ok veja que ele alterou vou clicar nessa minha célula aqui vou pegar essa ferramenta pincel que é pincel de formatação e vou pintar todo mundo aqui que é para ele já copiar essa mesma regra da mesma forma vou fazer aqui para o meu amarelo vou clicar aqui formatação condicional gerenciar regras eu vou clicar aqui nova regra usar fórmula usar fórmula para determinar ele vai perguntar qual fórmula vou clicar aqui também nessa casa na minha c2 vou destravar ela e vou dizer se for igual a 2 aí vou alterar aqui formatar e vou colocar o meu amarelo e clica ok e saber que ele não fez nada mais baixo clicar aqui no pincel de formatação que o que ele encontrar com amarelo com 2 aqui já vai pintar amarelo mesma coisa do vermelho aqui formatação condicional gerenciar re nova regra usar fórmula se essa c2 vou destravar aqui foi igual a 3 se faremos da cor vermelha pintar aqui meu pinta pincel de formatação e criei já a minha primeira parte aqui do farol digamos que eu alterasse aqui por exemplo falar não é 55 é 90 93 ele já alterar também o meu farol você já tá todo funcionando essa nossa parte aqui vamos para a última parte que a parte exatamente a do farol eu vou clicar criar aqui dentro dessa mesma planilha aqui mas vocês poderiam criar em outro vou chamar aqui por exemplo janeiro fevereiro março se eu selecionar todo mundo aqui ele já vai criar até dezembro vou chamar aqui vou mesclar aqui vou chamar farol df vamos criar uma função aqui no uma vamos criar aqui uma 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 ação que é do nova do excel que é copiar vínculo ou seja eu vou clicar aqui contra o c vou clicar aqui na minha e vou aqui no meu botão colar vou clicar nessa setinha para baixo e vou nessa opção aqui ó imagem vinculada o que ele tá fazendo para mim ele copiou uma imagem vinculada essa daqui ou seja qualquer alteração que eu fizer nessa célula ele vai se é é é vou alterar essa daqui também digamos se eu colocar aqui 55 ele já apaga lá porque esse farol ele vai apagar e vai acender o vermelho então para isso eu vou ter que fazer essa mesma cópia de vínculo aqui para o lado como aqui do amarelo copiar clico aqui embaixo colar vínculo ele não colocou nada porque tá o amarelo aqui vou fazer a mesma coisa com esse meu vermelho contra o c aqui embaixo vou colocar copiar vínculo lembra que a gente alterou aquele valor lá para baixo colocar aqui novamente 55 ele já abre já altera aqui o meu farol vou colocar eles aqui alinhado centralizado e ele também já altera aqui também vou colocar aqui noventa e dois por cento oitenta e dois e noventa e dois ele já altera aqui para gente alteração que eu fizer aqui ele faz ali também vou fazer vou repetir esse mesmo passo para todos vamos lá por exemplo esse aqui ó copiar e cola vínculo copiar copiar colar vínculo copiar e colar imagem vinculada ele já fez aqui para o meu fevereiro eu por como eu falei eu podia deixar todos vazios aqui que ele também já apaga né mas eu vou dar um pulo no vídeo que eu vou copiar para todos os meses aqui pronto desse pulinho no vídeo que era para mostrar que eu copiei para todos e porque eu fiz isso que digamos que você faça essa planilha no início do ano e vai alimentando apenas os mensalmente vou alimentar aqui agora o valor de abril você alimentou aqui o valor de abril ele já altera lá o seu farol e você já queria esse padrão até o final do ano apenas para concluir aqui o nosso trabalho eu vou aqui nessa minha linha de exibir vou deixar sem linhas de grato veja que com lembra que eu falei tudo que eu alterar aquilo altera aqui também deixa eu colocar esse daqui centralizado você pode fazer algo bem bacana aqui ó por exemplo eu vou pegar aqui uma uma forma inserir uma uma forma básica que eu vou chegar aqui pegar esse minha forma normalmente um farol né ele é preto e vou clicar com o botão direito vou colocar enviar link para trás posso chegar aqui alinhar ele direitinho e ele ficou meu farol digamos que eu altere aqui para 55 ele já ficou meu vermelho altera aqui para 82 ele já ficou amarelo vou chegar aqui 92 aqui você pode eu normalmente eu clico shift e control que ele já copia alinhado do mesmo mesmo alinhamento e vou posicionando aqui do jeito que eu estou querendo vou clicar com o botão direito também enviar para trás e repito esse procedimento até o final do meu farol aqui para trás posso fazer o seguinte ó clicar shift nos três aqui também clique segura ctrl shift alinho envio os três para trás vou fazer a mesma coisa aqui com esses outros três que aí eu já termino meu ano aqui ó clique no botão direito enviar para trás já queria um farolzinho aqui vou copiar aqui ctrl n viu que bacana ficou aqui o que eu fizer isso aqui numa apresentação viu ah nosso farol está aqui posso colocar aqui o valor da minha meta farol df meta 85 aqui de cara a turma já vai saber que está aqui com esse valor de meta eu vou até colocar dar uma melhorada zinho aqui rapidinho botão direito aqui só uma grade vou colocar outra grade aqui e aqui já está o nosso farolzinho de metas bem bacana bem legal ou seja o valor que alterar aqui ele já vai colocar lá no meu na minha apresentação isso aqui fica bem legal vocês podem também fazer esse mesmo farol para uma meta de UT vocês criar outra é outra é bloco de dados aqui fazer essa mesma configuração para UT para produtividade vai agora da criatividade de vocês vocês podem baixar também uma imagensinha de um farol como está no na thumbnail desse desse vídeo então vale a criatividade de vocês que vocês aprenderam aí agora dá para fazer vários passos e espero que você realmente tenha gostado desse vídeo se gostou que eu peço para você aqui dá aquele senta o dedo lá naquele like compartilha esse vídeo para mais pessoas ter acesso a esse conteúdo viu que o exemplo é exemplo de mineração mas pode ser usado em qualquer área se você está vendo esse vídeo se inscreveu no canal se inscreve também que isso dá muita força para mais gente encontrar esse tipo de conteúdo e lembrando que conhecimento nos liberta e nos deixa pessoas muito melhores meu nome é Johnny Patterson até o próximo vídeo e valeu